O que vai ser? Bora Luz! Vem de a Bestro! Vem de a Bestro! Vem de a Bestro! Vem de a Bestro! Como será? Boa, Becker, agora tá na tua, boa, calma, calma, ele vai ficar na tua pegada debaixo do braço dele, sei lá. Brown adult male super heavy, power already, power already, can you please come to the podium, Ariel? Primeiro, pra ele tirar a base. Aí, 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 quebra aí tudo o meu dele aí pra quebrar a base dele, sei lá. Me trai. Vamos lá. Masters 2 male purple, light, please come to the warm up area. Masters 2 male purple, light, medium heavy, please come to the warm up area. Tenta levar teu joelhinho pra fora. Caraca, xixica um pouquinho com as corapias da velha que tá coisinha. And our male brown medium heavy, Philip Anderson. Please come to see coordinator, Philip Anderson. Cuidado com esse pé e desmontado. Braço aí, vem. Blue master 4 male ultra heavy, show of fun long, could you please come to the podium, Ariel? Excelente, será? Pronto, ó, pra lá. Volta, volta lá. Calataí, não deixa o filme que apoie. Calataí, não deixa o filme que apoie. Calataí. Calataí. Pega, olha só, que eu quero saber! Adult male, Wilbur腹, Hélio, 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 Hélio e Laurence. Riffin, please come to the podium, Edna. Boa! Boa, Saracinho!